Olá, bom dia. Hoje a missão vai ser tentar ir para a Croácia, atravessar a fronteira para a Croácia, para irmos distribuir panfletos a explicar a Liberlândia para o resto dos croatos. O problema é que temos que passar a fronteira com os panfletos e a polícia não pode vê-los, porque senão tira-os todos, destrói-os e não nos deixará entrar. Na fronteira, normalmente, somos sempre muito bem revistados, portanto, estou curioso de ver como é que se vai conseguir. Eu ofereci-os nos serviços de contrabandista para levar os panfletos eu sem termos de estar a passar pela fronteira, mas eles disseram-me que não era viável só porque eram muito pesados para uma pessoa levar sozinha assim. Pronto, vamos ver, e vocês vão ver, o que é que vai acontecer. Estamos a passar a fronteira entre a Sérvia e a Croácia agora. Aqui temos alguns vestígios da Guerra Civil, como veem ali, aquele buraquinho. Isto é tudo buracos de bala, que foram feitos durante a Guerra Civil. Muitos bairros são... São assim. São assim. E tu a dizer... Piquet para o Liberland. É nesta prisão aqui que está o Croam, que foi condenado a 58 dias de cadeia por tentar desembarcar em Liberlândia. Estamos aqui a ver se ele vem à janela para lhe dizermos adeus. Então, vamos ver... Vamos ver logo. Vamos ver... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a única razão é para nos chatear, para fazer que nós atravessemos menos vezes a fronteira. Mas pronto, é mais uma prova da maneira como a polícia croata trata os Liberlanders. Então, o que é que vai acontecer? Bom, eu vou pagar uma finança de 350 euros ou eu vou ficar detido aqui e amanhã eu vou ao tribunal para o julgamento na classe. Não sei se eu falo de mim, por isso. Ok, então, a ver. Vou descobrir agora qual é a história. Já estamos aqui há mais de duas horas e continuamos à espera que nos devolvam os passaportes e que nos deixem seguir caminho. Em princípio, parece que o problema dos gajos que eles queriam prender parece que se está a resolver, mas... Porque se paga a multa e, portanto, assim ninguém tem que ficar aqui uma noite.